No campo de batalha No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá, enfim No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Oh, no campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Vais matar a quem nunca viu Vais matar a quem não te fez nada Oh, vais morrer por nada Por nada Derramar teu sangue Em favor de que, de que? Nada E a família te espera Toda a família desespera Oh, 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 oh Lágrimas nos olhos Tristeza na face O peito apertado Pois sabe Pois sabe Que alguém vencerá Alguém vencerá Oh, alguém morrerá Enfim Oh, oh, oh Alguém vencerá Alguém vencerá Oh, alguém morrerá Enfim Oh, oh, oh War in a Babylon War in a Babylon War in a Babylon